Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Físico com Edu. Vou responder mais uma questão aqui da Banca FGV, tá bom? Da Polícia Civil do Estado do Amazonas 2021. Aqui diz o seguinte, esse assunto é sobre força centrípeta e energia, tá? Aqui diz o seguinte, a figura mostra um trilho vertical JKLM cujo trecho JKR é retilíneo horizontal e o trecho KLM é circular de centro em C e raio igual a 2,5 metros. Uma esfera de aço, né? Então, uma esfera de aço de pequenas dimensões e massa igual a 0,20 kg é lançada em um momento do trecho JK com uma velocidade horizontal V0. Essa velocidade é de 10 metros por segundo e passa a deslizar sobre o trilho com atrito desprezível, tá? Aí diz o seguinte, considerando o G, a gravidade, tá? No instante em que a esfera passa pelo ponto L, o módulo da força que o trilho exerce sobre ela é... Então, o seguinte, ele tá querendo dizer que nesse instante aqui nós temos a esferazinha, tá? É importante se atentar e ele quer saber o módulo da força aqui nesse momento que o trilho exerce sobre quem? Sobre a esfera, tá bom? Então, bora lá, bora responder isso daqui, tá? É só um momento. O que vai acontecer de fato aqui? Tá. Vamos fazer a seguinte análise. Pra cá, nós temos a chamada força peso, tá? Pessoal, só um momento, eu vou mudar a cor aqui. Então, pra cá nós temos a força peso. Só que ela não vai nos interessar de fato não, tá? Pra cá, que força nós temos pra cá? Pra cá, justamente, que tá sendo exercido sobre o que o trilho faz sobre a esfera, é a nossa normal, tá? A normal, ela faz o papel da força centrípeta, tá bom? Então, no fim das contas, nós temos esse fim daqui. A força central, a normal, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Qual é o porém? A velocidade, que é essa daqui, nós não temos. Temos que calcular que é esse vzinho que tá pra cá. Essa velocidade não vai ser a mesma que a velocidade o quê? Inicial, tá bom? Essa é uma outra velocidade. Ou seja, teve essa mudança, essa variação na velocidade. Então, como que nós vamos utilizar, como que nós vamos fazer esse cálculo, né? Vamos utilizar o método da conservação de energia pra fazer esse cálculo. Vai ser como? Nós sabemos que, nós sabemos que aqui, nesse trecho aqui, aqui é a nossa energia cinética. Mas, a partir do momento que ele começa a subir, ele vai ter a energia potencial gravitacional. É importante se atentar a isso. Mas, também ele vai ter a energia cinética, né? Porque tá tendo movimento, só que com uma velocidade que eu não sei, desconhecida. Tá bom? Então, eu tenho essa energia cinética. Aqui vai ser, basicamente, a soma dessas duas. Então, como que vai ficar o meu cálculo na prática? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu sei que a energia cinética é a massa vezes... Aqui seria a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. É igual, tá? Aí, eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui. Massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Mais a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Pronto. Aí, nós vamos fazer o cálculozinho, pessoal. E como que vai ficar aqui? Eu vou cortar M com M com M, tá bom? É importante se atentar a isso daqui. Então, continuando o nosso cálculo, nós vamos ter aqui, ó... V0 ao quadrado dividido por 2 é igual a gravidade vezes a altura mais a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vou substituir os valores e vou fazer o cálculo, tá bom? Então, como que vai ficar aqui? Eu sei que a minha velocidade inicial é 10 ao quadrado dividido por 2. É igual a gravidade também, que é 10 vezes a altura. Quem é essa altura? A nossa altura é o papel do raio, tá? Então, significa o seguinte que... Aqui, a nossa altura. Então, aqui é o nosso raio que é 2,5, tá? 10,5 metros mais V ao quadrado dividido por 2. Eu vou fazer isso aqui rapidão agora. É 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2 vai dar 50, tá? Beleza. E 10 vezes 2,5 vai dar 25. Mais V ao quadrado dividido por 2. Aí, só resolver. Se 25 tá positivo, passo pro outro lado negativo. Então, 50 menos 25 vai dar o próprio 25. 25 é igual ao quê? V ao quadrado dividido por 2. Isso passa pra cá multiplicando. Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter V ao quadrado igual a 50 metros por segundo. Perfeito? Eu vou deixar V ao quadrado porque vai facilitar o meu cálculo na hora que eu for usar agora essa fórmula aqui. O objetivo é achar quem? É achar normal. E aí, eu vou fazer o cálculo agora. Como que vai ficar esse cálculo, pessoal? É bem básico. Vai ficar normal. É igual a massa. A massa, eu já sei que é 0,20. Vou botar 0,2. Vezes. Quem é o V ao quadrado? O V ao quadrado é 50. Tá vendo? Por isso que eu não tirei. Facilita a vida. E o nosso raio é 2,5. Pronto, pessoal. E agora, a gente só vai fazer o quê? A manipulação. Como que a gente vai resolver? Bem básico mesmo. Eu só vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Facilita a minha vida. Vai ficar N igual a... Se eu multiplicar por 10 aqui, vai ser o quê? Vai ficar 20 vezes 10. Vai dar... É, porque 0,2 vezes 10 vai dar 2. 2 vezes, na verdade, 50 vai dar 100. 100 dividido por 25. Quanto que é 100 dividido por 25? 100 dividido por 25 vai dar 4 N. Tá bom? Então, significa o quê? Significa que a nossa resposta foi de 4 N. Nós temos essa alternativa. Tá bom, pessoal? Qual é a alternativa? Alternativa B. Tá? Não esqueça disso. Que a alternativa aqui foi a nossa alternativa B. Valeu, um grande abraço. Comenta aí, tá? Comenta, vê o que você achou. Se gostou, curte, compartilhe. Falou!